E aí meus amores, tudo bom com vocês? Estou aqui gravando no meu banheiro, porque sempre que eu não estou no banheiro é para fazer alguma coisa com o cabelo. Então, muita gente tem me perguntado, ah Pedrita, como é que você cuida do seu cabelo? Quais produtos que você usa? O que você tem usado no seu cabelo? Então eu vou vir hoje aqui, vir gravar hoje aqui para vocês finalzinho de noite como sempre. Eu só gravo finalzinho de noite, porque é a hora que eu vou cuidar realmente de mim, vou cuidar realmente dos meus cabelos e agora eu estou com um cabelão de 70 centímetros. Olha isso, este cabelão de 70 centímetros, que eu coloquei agora para o carnaval, né gente? E eu vou mostrar para vocês o produto que eu estou usando. Na verdade eu usei há 15 dias atrás e eu fiz uma intercalada, porque é o crono... Cronograma, aí saiu. É um cronograma capilar da Celps, né? Foi uma indicação aqui do Lucas, o Lucas, o cabeleireiro que deixou uma indicação aqui para mim e eu comprei esse produto e eu estou fazendo aqui o uso dele. Vai ser a segunda vez que eu vou fazer no estilo cronograma, que vai ser duas vezes, duas vezes, os dois produtos no mesmo dia, porque tem que usar os dois produtos no mesmo dia a cada 15 dias. Não sei se vocês entenderam, eu estou falando rápido demais. Finalzinho de noite, trabalhei o dia inteiro, então gente, vou correr aqui para fazer isso no meu cabelo. Talvez eu só volte com o resultado amanhã, mas está dando resultado por quê? Porque o meu cabelo está quebrado, gente. Está quebrado por conta da tinta. Coloquei uma tinta aqui que foi uma indicação de gente aqui do canal, do canal, do canal. Me deu uma indicação aqui de uma tinta, chumbou o meu cabelo, eu tive que fazer uma shampoo usada para tirar o chumbado e o que aconteceu? Meu cabelo quebrou todinho. Ficou todo quebrado o meu cabelo, por isso que eu falei para vocês que eu não vou usar mais tinta, porque tinta quebra o meu cabelo. Então eu só vou fazer agora descoloração de raiz e matização com o meu creme da Skaffy, né? Da Skaffy. Vou mostrar aqui para vocês agora, pessoal, o que eu estou usando. Que são esses dois aqui da Inoar, tá? Vai ser... Ó, gente, já está aqui, ó. Acho que é a terceira vez que eu vou usar hoje, tá? Eu queria mostrar para vocês, ele vem nessa embalagem aqui. É um kit, tá? É um kit bem nessa embalagem aqui, mas é a terceira vez que eu estou usando, ele estava na embalagem ainda, mas eu tirei agora para mostrar para vocês que eu estava usando assim, mesmo juntinhos, que ele só vende os dois, tá, pessoal? Esse kit aqui, Inoar Blades, rico em vitamina C, ele é um produto vegano. Olha aqui, ó. Ele é um produto vegano. Vamos lá. Ele é combinação de óleos botânicos e veganos. Coco mais abacate e mais argã. Maciez e brilho intenso sem pesar. Gente, é um produto livre de petrolatos corantes. É um botânico e vegano, tá? E eu estou usando ele, é muito cheiroso. Gente, pensa no produto cheiroso. Meu cabelo fica parecendo que eu passei perfume importado, porque é muito cheiroso de verdade. Eu estou com cara de acabada, tá, gente? Mas quando eu voltar, vocês vão ver aí que vai estar melhor a minha caroça aqui, né? Para finalizar o vídeo para vocês. Então, gente, olha. Está aqui. Esse daqui é os produtos de shampoo e condicionador. Mas o tratamento que eu vou fazer, relevem a bagunça do banheiro, é esse aqui que eu também já estou usando, que eu falei para você. Ressurreição capilar. Brilho, mais brilho intenso, né? Ó, vou abrir aqui para vocês. Aqui dentro desse cronograma, vem falando como que é para ser usado. Ele é para ser usado com os cabelos limpos e enxutos. Aplique a máscara X-Mix, né? X-Mix, SOS. Enluvando os fios e deixe agir de 5 a 10 minutos e enxado. Esse é o passo 1. O passo 2, gente, é o banho de verniz. Com os cabelos limpos, com o auxílio de um pente, aplique o X-Mix banho de verniz na raiz até as pontas. Deixe agir por 10 minutos, enxágue e finalize como desejar. Se julgar necessário, finalize com prancha. E eu finalizei com prancha, mas eu deixei isso até naturalmente, tá, gente? É da primeira vez que eu usei, que eu estou falando. E agora, ó, dicas. O cronograma Lumiforce deve ser aplicado a cada 15 dias. Por isso que eu estou voltando hoje para aplicar os dois, tá? Que é a cada 15 dias. Já o produto individual deve ser aplicado apenas uma vez por semana. Então, o que eu fiz? Vocês vão perceber aqui que eu vou abrir aqui. Deixa eu abrir. Com a mão só fica meio difícil. Que eu vou abrir aqui, ó. Esse banho de verniz eu já usei duas vezes, tá? Que eu usei junto com o SOS e depois eu usei ele sozinho semana passada. Então, ele já está assim, ó. Já está um pouco mais usado. Agora, o SOS... Deixa eu abrir aqui o SOS. Vou mostrar para vocês. O SOS, ele já tem um pouquinho mais, tá vendo? Que eu usei ele só uma vez. E eu vou usar a segunda agora, junto com o banho de verniz. Então, é isso, meus amores. Eu paguei R$79,00 aqui. Se vocês quiserem saber, eu paguei R$79,00 nesse cronograma. Numa loja chamada Selma Madureira. É uma distribuidora que tem lá em Madureira. Que já está falando o nome, né? Selma Madureira. É uma distribuidora. E eu paguei R$79,00 nesses dois produtinhos aqui. E nesse no ar aqui, eu paguei apenas R$59,90. Numa loja chamada Rio Bel, que é lá em Madureira também. Lá em Madureira tem duas Rio Bel. Tem uma em frente à estação e tem uma numa ruazinha assim, que é na Rua da Belíssima. Quem conhece Madureira vai saber. Então, eu paguei R$59,90 aqui e R$79,00 nesse daqui. E eu estou vendo resultados no meu cabelo, porque ele não está tão poroso mais. Ele estava com as pontas muito porosas e ressecadas. Sabe aquela ponta assim, ó, parece que viu um gato. Então, agora não está tão, né? Mas é isso aí. Vamos lá. Vou tomar banho, lavar o cabelo e eu volto para mostrar para vocês o resultado. Já volto. E aí, pessoal? Voltei, gente. No dia seguinte, claro que é dia seguinte. Vocês estão vendo aí que está claro. Gente, esse cabelo está me incomodando demais, porque ele está muito grande. Já estou até aqui com a tesoura na boca. Vou mostrar para vocês que eu vou dar um corte nesse cabelão aqui, gente. Não adianta, pessoal. Eu sempre falo, eu vou ficar com o cabelo. Eu estou bem para trás aqui da gravação, gente, do telefone, porque se eu chegar bem para frente, vocês não veem nem o tamanho do cabelo, de tão grande que ele está. Ele está me incomodando bastante. Não é a primeira vez que eu compro um cabelo desse tamanho e tenho problemas, porque eu fico toda atrapalhando para cuidar desse cabelo, gente. Olha isso. Olha isso aqui. É até bonito, sabe? Mas como eu não vou retirar esse Mega Ré agora, eu vou dar um cortezinho. Mas eu voltei aqui, gente, para mostrar para vocês o resultado final. O resultado final, né? Estão me olhando ali no espelho também, gente. O cabelo está cobrido, está bonito. Pelo amor de Deus, não vou mais colocar tinta nesse cabelo. Vou só fazer tudo que eu sempre faço, porque, gente, eu estou conseguindo recuperar ele. Mesmo estando todo quebrado, quem não sabe da história vai achar que o meu cabelo é extremamente saudável. Porque esse cronograma está salvando o meu cabelo. Eu só tenho a agradecer ao Lucas, que me deu essa dica, né, gente? Se vocês tiverem diquinhas aí para me passarem de cronograma, de creme de tratamento, tá? Só que não seja muito caro, mas também não seja muito barato. Porque os baratinhos, às vezes, a gente gasta, a gente joga dinheiro fora. Mas eu estou amando aqui, amando de coração. O resultado do meu cabelo dá, ó, olha, ele está tão macio, tão leve. Apesar de estar quebrado, e cor, gente, olha só, ele vai estar azul, amarelo, verde e rosa. Mas não venham com dicas, me passarem dicas de cor, de tintura, de tal. Eu quero é meu cabelo saudável. Então, agora eu vou deixar ele crescer, né? Vou deixar ele desenvolver essa parte aqui, ó. Tá vendo que minha raiz cresceu? Mas eu estou feliz da vida, porque pelo menos está crescendo. Então, ele vai ficar uns cinco dedos de raiz. Mas eu agora vou cuidar da saúde do cabelo. E não ficar colocando tinta, descolorante, essas coisas, não. Quando ele estiver mais saudávelzinho, aí eu dou uma amenizada aqui na raiz com descolorante. Porque tinta arrebenta o meu cabelo. Então, como eu falei para vocês, a dica do vídeo é esse cronograma aqui, ó. Da Phelps, tá, gente? Que é o que está realmente dando resultado, tirando a porosidade do meu cabelo e deixando o meu cabelo extremamente mais saudável. Agora eu vou dar um corte nele junto aqui com vocês, só para finalizar o vídeo. Mas já está aqui. Resultadinho. Tesourinha na mão. Colocar o cabelo para frente. Vamos lá. One, two, three. Cabelinho para frente. Não vou tirar muito não, tá, gente? É só para dar uma amenizada. Esse corte aqui já foi de uma outra tela que eu tenho que é menor. Então, meu cabelo sempre termina aqui. E esse está terminando aqui. Eu não vou deixar ele do mesmo tamanho. Mas eu vou deixar um pouquinho mais abaixo. Então, eu vou olhar lá para o espelho, tá, pessoal? Tá, pessoal? Ó, agora eu vou tirar a mesma quantidade do outro lado. Vamos lá. Então, eu vou tirar a mesma quantidade do outro lado. Ó, ficou só um pontinho aqui que eu vou tirar aqui dentro da pica. Ainda está grande, mas agora pelo menos deu uma leveza melhor. Eu vou dar uma anulada aqui porque eu tenho um outro vídeo para gravar para vocês. A gente me acompanha aqui no canal, tá? O canal da Peveta. Tem vários lindos aqui para vocês. E deu até uma enchida melhor no cabelo porque ele estava muito ralo. Continua muito grande. Mas, no dia 3 de abril, completa um mês que eu estou usando o Lavitan novamente. Voltei a usar o Lavitan. Então, no dia 3 de abril eu volto. Eu vou tirar o Mega Hair porque a cada mês eu tiro o Mega Hair para dar uma olhada como é que está o cabelo, né? E o meu cabelo já está bem, bem, bem desenvolvido, né? Então, eu vou tirar o Mega Hair no dia 3 de abril que vai completar um mês. E eu vou colocar o outro, né, gente? Esse daqui eu vou guardar porque ele está muito grande. Eu vou colocar o meu outro Mega, que é o Mega que eu estou mais adaptada, né, o tamanho. Mas o cabelo está voltando à normalidade. É só cuidar agora. E eu quero deixar aqui uma dica para vocês. Para vocês sempre seguirem o seu coração. Vocês conhecem como que é a saúde do cabelo de vocês. Vocês conhecem como que é o cabelo de vocês. Então, gente, não fica indo atrás de dicas de gente que fica falando muito de química. Tá? Eu estou falando de química. Essa dica que eu estou passando aqui para vocês hoje no canal é de cronograma, é de creme, é de shampoo. Que tem o shampoo da Inoar também que eu estou amando, gente. Deixa o cabelo super, super limpo. Sabe aquela sensação de frescor, cabelo limpo, cheiroso. Então, essas dicas assim vocês absorvam para a vida de vocês. Porque realmente, gente, não estou sendo pega pela Felps. Não estou sendo pega pela Inoar. Meu canal não tem nenhuma parceria. A única que me manda produtos é a Embeleze. Só a Embeleze que me manda produtos, tá? Mas essas outras dicas que eu passo aqui para vocês é realmente de coração de verdade. Porque dá certo para mim. Então, eu tenho certeza que no cabelo de vocês, se não for muito danificado, vai ficar melhor ainda. Porque se o meu está naquele estado deplorável, tá, gente? Então vai ser melhor ainda. Então é isso, meus amores. Mas, como eu estava falando aqui para vocês, sigam o coração de vocês. Vocês conhecem a fibra capilar de vocês. Vocês conhecem o cabelo de vocês. Eu conhecendo o meu cabelo, eu mesmo assim fui atrás de uma dica de pessoas que vinham aqui falando. Mistura tinta tal com tinta tal. Vai dar por tal. Aí eu fazia isso e não dava certo. Aí vinha outra pessoa e falava assim. Não, mas você não tem que botar a tinta tal. Você tem que botar a outra. Aí me falavam a outra numeração, lá ia eu, comprava a outra numeração, ia lá e colocava. E nisso, o que aconteceu? Cabelinho foi embora, gente. Aquela minha frente enorme, aquela meu franjão enorme, eu tive que cortar. Porque começou a picotar, quebrar, fiquei igual cebolinha. Então agora eu vou tratar do meu cabelo, vou cuidar do meu cabelo e vou continuar sendo loira. Porque é uma coisa que é de mim. Se eu me sinto bem assim, não adianta vir uma pessoa que mora lá no Ceará, lá no Japão, lá em Portugal. Falar pra mim assim. Pira o seu cabelo de preto. Gente, essa pessoa não está dentro de mim. Não vai saber como que vai ser eu. A minha autoestima não vai ficar legal. Eu já me vi de cabelo escuro e não me senti legal. Então, eu gosto muito de respeitar a opinião das pessoas. Então, eu gostaria que vocês que me mandam esses tipos de mensagens, não são vocês que gostam do canal. Mas essas pessoas que ficam mandando esse tipo de mensagens e criticando até, que elas tomem um pouquinho assim de cima colo e vejam que cada um vive a vida e bota a cor do cabelo que gosta. E usa o que quer e faz o que gosta, porque a vida da gente é uma só. E se a gente não viver da forma que a gente quer e que a gente gosta, a gente vai embora, a gente não vai ser feliz. Então, o importante dessa vida é ser feliz e é fazer as coisas que a gente gosta, independente de outra pessoa gostar ou não. Claro que a gente tem que respeitar as opiniões, mas o importante é ser feliz. Então, sendo feliz assim, se você gostou do fim de mundo, manda um beijão pra você. Fica com Deus e tá aí a dica, tá pessoal? É um pouquinho caro, gente? É um pouquinho caro. 70 reais, às vezes não tá nas possibilidades, no orçamento de muita gente. Que inclusive no meu, tô até comendo cabelo aqui, que no meu também não estava. Mas aí eu separei no dinheirinho, em vez de comprar várias outras coisas, vários outros tipos de creme, eu fui lá e investi nesse cronograma capilar e eu tô fazendo ele e tá dando super certo. Então, gente, vou finalizar por aqui, senão eu passo a noite falando com vocês o dia inteiro, conversando com vocês. com medo, fiquem com Deus, tchau e até o próximo vídeo.